O Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento de um livro sobre a lei de improbidade administrativa. Ministros e juristas participaram do evento. Improbidade administrativa, temas atuais e controvertidos. Esse é o título da obra lançada na noite desta quarta-feira no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Cerca de 500 pessoas prestigiaram o evento. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, um dos autores do livro, acredita que a reflexão sobre o tema é de extrema importância para a sociedade e estudiosos do direito, para que percebam os impactos que as ações ilícitas provocam na administração pública. O ministro destaca que a controvérsia presente no título da obra é fundamental para dar uma percepção sobre o assunto. O direito é luto, o direito é debate, o direito é discussão e o judiciário é que interpreta as leis. E a doutrina e a jurisprudência é firmada pelo entendimento judiciário. Ganha a sociedade com essa discussão, com essa interpretação dos temas controvertidos. O livro reúne artigos elaborados por 20 autores, entre ministros dos tribunais superiores, desembargadores federais, autoridades, advogados e estudiosos da lei de improbidade administrativa. A obra foi coordenada pelo ministro do STJ, Mauro Campbell. O prefácio foi escrito pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, que ficou honrado em participar da publicação. Eu ponderei no prefácio. O livro foi esplendidamente redigido por diversos autores da mais alta qualidade. Não sei como o ministro Mauro Campbell reuniu tanta gente qualificada para fazer numa hora em que todos eles estão assoberbados de trabalho. É uma peça de muito boa qualidade científica e de uma extraordinária oportunidade. A hora não podia ser melhor. Poderíamos hoje estar dividindo, discutindo novos direitos da cidadania, estar discutindo novas diretrizes para o judiciário nacional, desenvolvendo temas que realmente importam para os desígnios do país, mas estamos sendo obrigados a usurpar do caríssimo tempo intelectual desse seleto grupo de juristas para tratar sobre a ausência de probidade do homem nas suas relações com o Estado brasileiro.